Canal Pura dos Baileiros, que deixa ela mulherada Oi, esse é o Ronald Paulista, o cara que lança é brabo O cara que lança é brabo E aí, DJ Ronald Paulista Vamos começar a esquema De sobremesa come o rabo das bonita Almoça xereca, depois janta xaninha De sobremesa come o rabo das bonita De sobremesa come o rabo das bonita O chá que duia me dá, oh mulher não constou Vou ter que botar no cu que a tua buceta não aguentou Tanto que meu pau socor que a tua buceta não aguentou Tanto que meu pau socor que a tua buceta não aguentou Tanto que meu pau socor que a tua buceta não aguentou Eu prometo botar com jeitinho, na sua bucetinha eu não vou machucar Eu prometo botar com jeitinho, botar com carinho eu não vou machucar Só vou botar, só empurrar, só catucar, bem devagar Bem devagar, bem devagar, bem devagar Oi esse é o Ronald Paulista, o cara que lança é brabo E aí DJ Ronald Paulista, vamo começar o esqueto De sobremesa com meu rabo das bonita Almoça xereca, depois janta xaninha De sobremesa com meu rabo das bonita 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 Um chá que tu ia me dar, ô mulher não custou Vou ter que botar no cu que a sua buceta não aguentou Eu prometo botar com jeitinho, na sua bucetinha eu não vou machucar Eu prometo botar com jeitinho, botar com carinho eu não vou machucar Só vou botar, só empurrar, só catucar, bem devagar Só vou botar, só empurrar, só catucar, bem devagar Só vou botar, só empurrar, só catucar, bem devagar Bem devagar, bem devagar, bem devagar Bem devagar, bem devagar